Sabe o som do Caxambu, porque estamos de volta com o programa de sábado de hoje, edição especial de Natal e... É, você conhece essa música das redes sociais, né? E agora, com a deixa dessa música, a gente tem o Dica de Casa. Vamos para o Dica de Casa de hoje e para preparar esse que promete ser um item a mais na sua ceia de Natal como decoração, eu vou colocar aqui o gorro, colocar aqui até para dar uma inspiração, né? Porque sabe que eu não tenho muitos trejeitos com essas coisas, não. João, tá certo aí, João? Me ajuda, João, que eu não tenho espelho aqui para saber. Tá certo? Tá ótimo? Ó, tô recebendo elogio até do pessoal do ponto, tá? Gente, é o seguinte, o Dica de Casa de hoje é um objeto que pode te auxiliar aí na decoração, na hora da ceia. Vai trazer mais detalhes, riqueza de detalhes para a tua mesa, que é um porta-talheres, naquele momento especial da ceia. E é muito simples de fazer, tá? Vamos acompanhar na tela, então, o material necessário para o Dica de Casa. Você vai ver aí a tela mostrando todo o material necessário. Você vai precisar de feltro, tá? Que é esse material aqui. Vai precisar também de lápis e tesoura. E, claro, muito, muito desenvolvido com o lápis para poder desenhar. Você também precisa ter um molde aqui, tá? Da árvore que você quer desenhar. Então, vamos lá, vamos mostrar um pouquinho como é que é. Eu vou fazer o seguinte, tá? A minha produção, e aqui deixo um abraço para a Yasmin Depaula. Ela que, com muito cuidado, com muita dedicação, já deixou aqui alguns preparados para a gente. E deixou também o molde aqui. Como é que você faz? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você imprimir o molde. Você pode pegar na internet, você pode, inclusive, desenhar ele se você preferir. Mas o ideal é que você, de fato, pegue na internet, mande imprimir ali rapidinho, coisa de segundos e está pronto, tá? E aí você vai precisar do lápis. Eu vou mostrar primeiro aqui no feltro vermelho. Vou até abrir aqui para o pessoal de casa ter um detalhe maior. Então, você vai deixar ele parado aqui. Tem gente que gosta de colocar um alfinete aqui, aqui e aqui, tá? Eu acho que assim já é o suficiente. Você começa a desenhar com o lápis mesmo, coloca um pouquinho de força, não coloque muito para não estragar, então, o feltro, tá? E aí você já vai desenhando, o feltro, perdão, vai desenhando aqui a árvore, tá? Você deixa ela marcadinha e vai desenhando para você poder fazer depois o recorte certinho e ficar do jeito que está a árvore vermelha e também a árvore verde. Já deixamos duas unidades aqui. Inclusive, quem fez essas duas aqui seguindo a dica de casa foi a Yasmin de Paula. Ela falou, ah, vou colocar em prática, já vou fazer para ver como é que fica. Você desenha aqui um pouquinho, segue. Eu, é óbvio, por motivos de tempo não irei fazer tudo, mas vou fazer aqui já o primeiro desenho. Vou pedir para o João vir aqui e mostrar para o pessoal de casa. Eu vou até seguir mais um pouquinho aqui. Vou fazer a base da árvore também, só para ficar com cara de árvore, né? Vamos fazer completo, fazer só uma parte, mas o pessoal de casa vai conseguir enxergar muito bem. João, mostra aqui para o pessoal de casa. Vou levantar aqui. Olha só como é que fica, tá? Ó, fiz metade da árvore, tá? Não vou fazer os dois lados por motivos de tempo. É muito simples, muito rápido, muito prático. Quem tem criança em casa vai ter até uma certa facilidade para fazer, porque já está acostumado a fazer aqueles exercícios, aquelas tarefas de casa. Vai ficar, ao final, desse jeito aqui, ó. Isso aqui a gente fez com caneta para ficar ainda mais evidente para o pessoal de casa. Vai ficar dessa forma aqui, ó. E depois disso, é muito simples. Basta você fazer o recorte. Eu vou aqui com uma tesoura, se você é adulto, ok. Se você for criança, se você for mais jovem, peça ajuda do papai, da mamãe, para não se machucar, tá? E aí, com uma caneta, com uma tesoura, perdão, você vai recortando exatamente seguindo os passos, então, aqui do desenho que você mesmo fez, né? Qual que é o ideal, tá? Eu estou recortando aqui, seguindo a caneta e deixando um pouquinho aqui do risco, para que você depois veja como é que fica, tá? Mas o ideal é que você, ao recortar, você acabe cortando um pouquinho para dentro ali do risco da caneta, porque aí não vai ficar aquela imagem da caneta na árvore, tá? Vou até fazer o seguinte, eu vou cortar metade seguindo, deixando o risco da caneta e a outra metade eu deixo sem essa marcação aqui, para que você possa ver, então, como é que fica bem legal, tá? Muito rápido, você vê, ó, eu tenho para mim que esse é o Dica de Casa mais rápido da história do programa de sábado, se não for o mais rápido, está certamente entre os mais rápidos, porque ele é muito simples, aí você vai fazer ali 6 unidades, depende da quantidade de gente que você vai receber na sua casa, né? 10 unidades, e o bacana também é que dá para guardar, simples, prático para guardar e você consegue deixar para os próximos anos, né? Ou até mesmo, como é tão rápido de fazer, você descarta depois e você faz novos aí nos próximos anos, porque afinal de contas, o Natal vale toda a dedicação, vale também o empenho para você produzir um momento especial em família. Vou passar aqui, vou até cortar aqui, ó, para ficar até melhor, deixar esse aqui de lado. Aí essa segunda parte, ó, essa primeira parte aqui, tá? O pessoal de casa está vendo, né? Nessa primeira parte aqui, eu deixei, então, a marcação evidente e agora eu vou fazer uma segunda parte, cortando um pouquinho ali da marcação, para que você veja que fica muito bonito e não fica esse desenho da caneta, tá? Então, é um objeto ali de decoração que vai auxiliar na sua ceia de Natal, vai tornar a ceia um momento ainda mais especial. Já estou acabando, tá, gente? Ó, muito rápido, só falta aqui terminar aqui mais duas perninhas aqui do recorte e pronto! a árvore de Natal como um objeto de decoração, ela vai auxiliar. E aí tem, tchan, tem um detalhe final que daqui a pouco eu vou ensinar, terminando aqui, eu vou ensinar, tá? É um detalhe que pode, para muitos, passar despercebido, mas que faz toda a diferença. Vou cortar aqui. E sabe o que é interessante também? Você tem criança, não, uma criança pequenininha, né? Mas você tem ali uma criança de 9, 10 anos, você pode pedir ajuda e, inclusive, transformar o momento aqui em um momento de diversão também para essa criança, tá? E aí todo mundo vai se divertir bastante, vai curtir o momento, o momento de preparo, então, dessa árvore aqui como enfeite da sua mesa de Natal. Então, terminando aqui, última perninha, até acabei cometendo uma barbeiragenzinha aqui, mas agora foi. Olha só, tá vendo como não fica nem a marcação aqui na lateral? Lembre, tá? Uma lateral eu deixei com a marcação da caneta de propósito, na outra não, e você vê como fica bem bonito, tá? E aí tem um detalhe, que é você fazer esse corte aqui, ó, para que o teu objeto tenha, então, entrada para os talheres, né? Aqui a gente tem, do lado de cá, um vermelhinho já com os talheres aqui, um garfo e uma faca. E aí você pode fazer, então, de duas formas, tá? Para mim, a mais prática é você dobrar... Ah, Yasmin estava me falando aqui que precisa ser na dobra... Ah, tá, que é assim, né? Que precisa ser nessa marcação, não pode ser do jeito que eu ia fazer, Yasmin. Ah, Yasmin falou aqui, ó, não, tem que ser na marcação certinha lá, Pierre, não pode ser do jeito que você vai fazer, tá? E aí você faz um corte bem rápido aqui, né, bem curto aqui e um pouco mais embaixo, tá? Você pode fazer, inclusive, na marcação, um corte, né, na marcação do desenho da árvore ali, como se fosse um dos galhos, né? E o outro aqui, pronto, fechou. Olha só, dois cortes, tá vendo? Ó, o pessoal de casa tá vendo agora, fechou. E agora você já tem a tua, tá vendo a entrada aqui para você deixar os seus talheres bem certinho. Vou pegar aqui emprestado esses talheres, tirar aqui do que já está pronto e colocar no que eu preparei. Então deixa eu colocar aqui para você ver como é rápido, prático e fica bem legal, tá vendo? Muito bacana, gostei dessa dica. Para você que ainda não tem todos os objetos de decoração da sua ceia de Natal, você pode fazer de forma prática, de forma rápida e tornar ainda o ambiente ainda melhor. Que legal, que bacana. Essa é a dica de casa de hoje e você não pode deixar de aproveitar essa oportunidade para poder tornar esse momento ainda mais especial. Viu só? Rapidinho. Mi, claro que a gente está aqui com conteúdo jornalístico, mas quanto tempo o Dica de Casa de hoje levou aí no ar? A Yasmin falou que para preparar cada unidade ali, dá para fazer em 4, 5 minutinhos, no máximo em 10 minutos se você estiver ali parando para conversar, para poder se divertir. E no Dica de Casa de hoje foi rápido, né? Você viu que rapidinho preparamos um, basta fazer mais alguns e pronto. A ceia já estará com esses objetos a mais aí de decoração, tornando o momento ainda mais especial.